Música Vida plena com artesanato hoje, trazendo Joaninha e Primavera para a nossa casa, certo? Certo. Bom gente, a gente vai receber aqui a Regina Mansão com a gente, para trazer a almofada, a touro, decorar a casa, faz bem, né? Decorar o quarto da criançada, o seu próprio quarto, porque não, não é mesmo? E fácil de fazer? Super, mega fácil. Ótimo, então olha, atenção aos materiais. Feltro é o nosso material de hoje, então essas almofadas são ainda fofinhas e felpudas para você ficar mais confortável ainda. De diversas cores, estampado, liso, colorido, de poal, o que você tiver ou que você conseguir encontrar, pode utilizar. Além disso, gabaritos. A gente separou aqui gabarito de flor, gabarito de joaninha e gabarito... E gabarito de borboleta, certo? Esse aqui é do quê? De folha. Folha. E de boquinha. E de boquinha. Então, flor, boquinha, borboleta, folha e joaninha são os gabaritos que a gente está usando hoje, tá? Além disso, cola quente ou cola fria, que é a cola de silicone, né? Isso. Separadinha já para você fazer o trabalho. Meia pérola preta, duas aí que a gente vai utilizar, linha vermelha, a linha de bordar, né? Isso. Tá. Além disso, agulha, tesoura e enchimento. Perfeito. Vamos começar? Vamos lá? Você vai me dizer que não vai usar a máquina? Então, a máquina nós podemos usar para fazer o retângulo quadrado, né? Porque aí as medidas vão ficar a critério de cada um. Ah, quer uma almofada maior, quer uma almofada menor. E aí a almofada a gente consegue ou costurar na máquina ou fazer caseado. Ah, então se você não tem a máquina, dá para fazer. Dá para fazer. Vamos começar, então? Vamos lá. Primeiramente, eu vou pegar o feltro preto para que eu possa fazer aqui o corpo da joaninha. Então, esse daqui é o corpinho dela, tá? E aí esse gabarito, ele já vem pronto para colocar no fichário. Ah, para você ir guardando. Isso. Porque tem diversos outros bichinhos. E aí a gente acomoda aqui. O feltro preto, ele é um feltro um pouco mais chato para a gente riscar com caneta. Então, a gente escolhe uma caneta que seja branca. Tá. E você escolhe a caneta que seja branca. Branca. Você faz o risco, aquela prata, dourada, pode usar também, né? Isso, isso. Mas tem que aparecer no preto para você conseguir recortar. Tá. Então, aí nós vamos riscar. O corpo, aqui. A antena, nós vamos riscar quatro vezes. Tá. Depois eu vou explicar por quê. Aqui é a mãozinha dela. Aham. Que nós vamos riscar duas vezes. Ok. Tá? Corpo uma vez. Nesse caso, uma vez o corpo. Tá. Antenas quatro, mãozinha duas. E mãozinha duas. Feito isso, o meu corpinho já está aqui. Uhum. Tá? Com o restante da parte do gabarito, eu vou riscar as asas, uma vez. Tá. O vestidinho dela, também aqui uma vez. Aqui, o rostinho dela. Esse acessório é uma florzinha que eu deixei para vocês colocarem, de repente, aqui no vestidinho. Tá? Então, vai ficar a critério. Dá para brincar aí com o equipamento. Tá. E aí, o que que a gente faz? Uhum. A gente monta aqui primeiro. Ah, deixa eu explicar aqui a boquinha. A boquinha, ele é o caseado. Então, eu usei. No gabarito de bocas, tem várias que a gente consegue escolher. Ah, tá. Dependendo do humor da sua. Exato. Adorei. Você pode deixar ela mais animada. Isso. Menos animada. Se você quiser, eu risco e a gente borda. Ah, tem até pouquinho de coração. Sim. Ótimo, adorei. Tá? Então, aí a gente vai riscar. Se tiver uma caneta que apague, ela apaga com ferro. Tá. Tá? Aí, risca. Se não tiver, procura riscar com a outra. Bem de levinho. Ou bem de levinho ou atrás. Ah, legal atrás. Tá? Uhum. Então, aí vai ficar a critério de cada um. E aí, vai bordar. Uhum. Esse é o ponto atrás que eu fiz. Nas outras, essa daqui. Deixa eu ver o filtro. Ah, a produtora levou o filtro. Produtora? Eu vou fazer aqui, ó, as florzinhas. Pra essa almofada, ó, eu fiz 20 florzinhas. Bom, vamos lá. Pode ser qualquer cor. Pode ser qualquer cor. Vamos lá. A cor que você achar mais legal. Então, aqui, ó. Um pouco de vermelho. Vamos vermelho. Eu usei, nesse gabarito, o número 2. Tá. Então, o 2, seria esse aqui, ó. Então, eu risco aqui. E aí, como eu estou com uma caneta que ela não apaga, então eu vou recortar ela, tirando o risco. Tá. Tá? Você não pode deixar sobrar tinta de caneta. Ih, não. Porque como nós vamos dobrar a flor... Uhum. Vai aparecer os dois lados, né? Isso. Nesse caso, nessa florzinha, como ela é uma margarida, o mais ideal dela é um feltro mais liso. Tá. Porque nós vamos virar. Vai ficar muito bom também, tá? Uhum. Mas é mais legal, né? Essa é um feltro mais liso. Eu poderia ter usado esse daqui, por exemplo. Isso. Esse é o rosa bebê. O que você fez. Ah, ó. Tá vendo aqui, gente, que ela falou de sobrar? Vamos ver se o pessoal consegue mostrar. Você tem que recortar em volta pra deixar a caneta no que vai sobrar. Ó, dá pra ver direitinho nessa daqui, que ela já recortou. Então, a caneta fica sobrando. Porque daí a sua flor não fica com nada. Isso, porque nós vamos dobrar ela, né? Uhum. E esses detalhezinhos eu posso guardar, né? Sim, ó. Não jogo nada fora. Tá tudo aqui, ó. Separadinho. Dá pra, é. Dá pra fazer aí muita coisa aí com os pedacinhos. Uhum. E aí, eu vou... Dobrar ao meio. Sempre deixando ela, ó, bem diferenciada, assim. Tá. Você vai intercalar as pétalas, né? Isso. E vou fazer um L, ó. Ah, tá. Tá? Dobra ao meio, depois ao meio de novo. Isso. E aí, ela vai ficar assim. E, ó. E aí, você vai fazer válido. Pra essa almofada, eu fiz 20. Tá bom. Tá? Fiz as minhas flores. Fiz as minhas flores. Com o de folha. Mesma coisa. Número 1. Mesma coisa, tá? Derrisquei e cortei. Isso. E a minha borboleta, ó. Também. Essa daqui, acho que foi esse tamanho. Aqui de fora, esse maior. Uhum. E aí, eu prendi ela com a linha aqui. Isso. Tá. Porque aqui eu vou colocar um botão. Ótimo. Então, fiz todas as minhas peças. Isso. Todas as peças. Aí, antes de encher minha almofada, né, costurei, bem bonitinha, desviro. Desviro ela. Ah, então não precisa usar só o feltro pra fazer a almofada. Não, a gente pode usar o tecido também. Inclusive, pra fazer a joaninha, também pode ser no tecido. Porque o gabarito, ele me proporciona isso. Pra você usar qualquer tipo de material, né? E aí, eu já tenho aqui, então, a minha almofada desvirada. Ok. Com a abertura. Perfeito. Que eu vou costurar à mão. Tem gente que cola com a cola quente. Aí, vai ficar a critério aí de cada um. Isso. E aí, eu vou colar aqui as partes da minha joaninha. Uhum. Então, fiz aqui a boquinha, né? E aí, eu vou... Faço a cola quente. Aqui, gente, a gente tá usando a cola quente porque é muito rápido. Mas... Em casa. Em casa, eu gosto de usar cola de silicone fria. Tá. Ela faz um pouquinho menos de sujeira, né? É. E assim, o que acontece com a cola quente? Ela deixa o aspecto aqui mais endurecido. Tá? Então, por isso, eu prefiro, nesse caso, a de silicone fria. Porque a hora que ela seca, a gente vai ficar durinha, né? Isso. Então, às vezes, você percebe ao passar a mão e tudo mais. Então, principalmente assim, se for pra criança, tá? Aqui tem um jogo, um pulo do gato. Tá. Se quiser a bolsinha, né? Dupla, que fique aberta, como essa aqui, ó. Hum. Tá. Aí, você vai fazer duas vezes. Tá. Pra dar o acabamento. E deixar aberto. E vai deixar aberto aqui. Você só vai colar aqui na lateral, como eu vou fazer aqui. E aí, 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 eu vou fazer aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto